A Associação Coleco Mahanak Atauro, a comunidade preocupa com o plano de investimento Massa Turismo e a Ilha Atauro. Avelino Pereira Fernandes representa a Associação Coleco Mahanak Atauro Ateten. Sua cidade civil na comunidade Atauro preocupa com o modelo Massa Turismo, que implica o grupo de investimentos na autoridade competente Atu Implementa e a Ilha Atauro. O grupo de investimentos na autoridade competente atuou o levantamento de dados e o fim de outubro foi na Lais. Do Irabri do Pereira, a comunidade preocupa com o modelo Massa Turismo, onde a Ilha Atua introduz também o impacto social na cultura. Da maneira, a Ramutuco comunidade se propõe de um modelo Eco Turismo Sustentável. O Irabri do Pereira, a comunidade preocupa com o modelo Massa Turismo e a Ilha Aturo. A Ramutuco de direção relevante terras e propriedades para o levantamento de dados. Então, se não é representante da comunidade, a mim começa a preocupar. A mim, desde o início, a mim socializa com o ecoturismo, a comunidade prefere o modelo ecoturismo. E o plano de a mim é que a mim é que a mim precisa fazer a informação da comunidade, a mim preparar a nossa fonte de decisão. Avelino Pereira Fernandes afirma, posição na Associação Turismo Coleco Manacatauro, mantendo o ecoturismo, onde assegura a identidade e a cultura origem Atauro. O turismo Massa contradiz o tipo de turismo, vai a atividades gambling, que assim não ser, mas a posição da Associação representante da comunidade, a mim rejeita o programa. Administrador posto administrativo Atauro Bosco, Jesus Afonso, afirma, representa o governo, precisa cooperar a parte do troto ligado ao programa de investimento, Massa Turismo e a Atauro. Ainda é a fim do mês de outubro aqui para integrar o composto... O Grupo Investimento Massa Turismo, o Direção Incompetente, continua a verificar dados e retornos que submetem ao processo de implementação. No plano do Grupo Investimento Massa Turismo, se desenvolve o Massa Turismo, porque se localiza a área de Crema Fatou, sobre aquele posto administrativo Ataúru. José Ataúru, Miguel Jesus, Báertet Eli.